Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte Dia de item novo por aqui, temos aqui uma manopla com grappler E mano, cara, que saudades desse tipo de item, né? Desde que teve aqui a manopla do Homem-Aranha, velho, não tinha nada tão interessante e tão legal quanto esse item aqui E olha, é bem roubado, tá? Você vai, mano, muito rápido Então bora que eu vou mostrar aqui uma das localizações que você já consegue encontrar esse item Bem facinho, tem mais de um e depois vamos mandar bala e tentar conseguir aqui a vitoriazinha Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito E lembrando, rapaziada, código Rafa na loja Não se esqueça, se você quiser me apoiar, é claro, entra lá na loja de itens Coloca o código Rafa, R-A-F-A, dessa forma, você vai estar me apoiando e me ajudando demais E muito obrigado pra você que já me apoia e você me ajuda pra caramba, tá? E agora sem mais enrolação, bora usar esse item pra vitória, mano Vamos tentar pegar desde o começo, que eu já sei, eu vou cair em cima do item, beleza? E tentar vencer isso aqui, então bora lá Bora lá então, rapaziada, partimos nas traiçoeiras Na verdade não era bem ali que ficava marcado, é aqui Isso porque não aparece no mapa exatamente como que tá ali Então eu achei que fosse na primeira construção Mas enfim, gente, o novo item tá por aqui, tá bom? Vocês vão ver que tem aqui algumas caixinhas de ferramenta rosa Eu vou mostrar pra vocês, ó, tem até o símbolozinho aqui, ó Em cima da casinha Tem um carinha ali, eu só espero que ele não pegue arma Eu vou pegar o item e sair correndão Beleza Ó, ele também saiu correndo Acredito que ele não tem arma O que é bom pra gente, né, galera? Mas, ó, isso aqui lembra muito bem O item do Homem-Aranha, né? Só que com algumas diferenças Isso porque depois eu vou mostrar pra vocês Ele fica rapidão demais Quando você começa... Tipo... Pera aí que tem cara aqui Pera aí que tem cara aqui E eu não tenho arma E tem um cara correndo atrás de mim Eu preciso pegar a arma antes dele Tá, aí é... Cara, eu tenho que atirar em mim ainda, mano Deixa eu ver o Wave Beleza Boa, boa Nossa, tava por um tiro e eu não tava conseguindo acertar ele Tá lá E ele também tem o grappler Ele também tem a luva de grappler Ah, quando você... Você consegue segurar um? Beleza Mas, enfim, rapaziada Tem um carinha ali na casa Que é o que tá... Show Quando você troca Ele, independente do seu inimigo ter usado Ele reseta, velho Ele tá resetando Ele volta aqui com 30 cargas, né? Que é a carga máxima A gente precisa encontrar arma urgente E pegar esse aqui, o desse carinha aí, ó Já apareceu Passa aqui na minha tela A gente precisa ficar esperto Não sei exatamente onde ele tá, mano Acho que ele tá aqui dentro da... Da lojinha Vou tacar umas... Pera aí Tacar uns fogos lá nele Beleza Mano, esse item é muito roubado, velho Fazia tempo que eu... Olha ali, ó Fazia tempo que eu não usava um item de roubado desse, velho Que saudade que eu tava do... Da manopla do Homem-Aranha Eu só consegui acertar um tigno nele, mano Vamos ruxar nesse cara de 12 mesmo Beleza Quebrou meu escudo nele, eu acho Agora quebrou Beleza Ai, 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 ai Corre, Rafa Agora eu vou mostrar pra vocês Eu tenho que correr? Já aproveita, né? Ó Se você demora muito pra se soltar Não acerta a tirmin não, velho Se você demora muito pra se soltar Ele dá essa meio que uma travada, né? Mas se você vai rapidão Olha isso aqui Ó Até o som muda, né, rapaziada? Até o som muda Eu já vi que tem shockwave aqui na frente É pra lá que a gente vai Pera aí Eita, 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 eita Olha, Rafa Boa Caramba Eu não tinha reparado que tinha gente ali, não Eu só vi o passo quando eu tava muito perto, velho Malhaminha ali na frente Eita, carro Tá Mano, se esses dois caras tritaram Eu posso tentar roubar aqui Com certeza eles vão ter escudo Com certeza Boa, boa, boa Vamos lá Bull Ai, a gente quebrou o escudo dele, velho Eu não vou rushar atrás dele, não tem porquê Tem que usar escudo Depois a gente tenta encontrar esse cara aí Beleza É isso aí Tá Bom, o cara O cara Pegou a lhaminha, né? Passou perto da lhaminha Deve ter vindo pra cá Eita Beleza Ok Mano, é muito satisfatório usar esse item Tá Eu acho que é bot, rapaziada Atirando, correndo pra trás Andando pra trás Na vida Perfeito Beleza Tava precisando de munição mesmo Já ajudou E a gente não tomou muito dano assim Ai, 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 ai Ah, esse é o cara que correu aquela hora Pera aí Uh Nossa Tá muito quebrado Tá muito lascado Caramba, velho Ainda tomei mó balaça dele Meu caramba Ó, a parte boa Ó, a parte boa É que a dama Deixou uma fenda Dependendo de como for Deixa eu pegar esses escudões aqui, ó Escudão e munição, né Mas dependendo de como for A gente vem aqui e pega a fenda O cara vindo de De bicho Tem um cara montado num bicho Ih, tá trocando tiro Ai, pera aí Pera aí Ai, tá atirando no bicho Ah, não, não Tá trocando tiro Pera aí Eu quero o kill, rapaziada Eu quero o kill Tá na vida Ai, eu vou perder a kill Ah, não Pera aí Ele não matou outro cara Nossa, tá na vida Boa E ele tinha a luva de grappler Então a gente pode trocar com o dele O nosso tá com 17 cargas Então, ó Droga pro seu E pega o dele Volta aqui com 30 cargas, mano Independente se o cara já usou um monte Ele volta com 30 cargas Então, tá valendo, né Ó, tava rolando tiro por aqui, ó Lá pra frente Ou seja Ali, ali, ó Vocês viram? O cara correndinho da tempestade Ah, ele vai tentar pegar o bicho Pra sair correndo Tomou um HS Beleza Ai, caramba Boa O cara ia pegar o bicho Pra sair correndo A gente derrubou o bicho A gente matou o bicho A gente matou o bicho O cara tava com bastante escudo Mas deu boa, rapaziada Seis killzinhas E vamos Olha que louco Olha isso aqui Olha isso aqui Ele faz até um som de turbina, mano De tão rápido que se tá Depois repara aí Olha que louco Tomei tiro daqui de trás E não faço a menor ideia De onde esteja o cara Ou ele tá atrás dessa pedra Ou ele tá lá naquela moita Eu acho Tá uma ruxadinha aqui nele, né Traz a pedra nada Vai tentar aqui Não é possível Ai, 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 ai Ué Não tá não Olha, rolando bastante tiro lá na frente Vamos pra lá Deve ser esse cara Opa, 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 opa Vai Toma 162, rapaziada Perfeito Vamos tentar pegar uma killzinha aqui na frente agora também Carregar tudo Tamo bem, velho Tamo bem Parou Ué Cadê a rapaziada que tava trocando tiro aqui agora? Olha o silêncio Aproveitar também que a safe tá um pouco mais pra frente Vamos se jogar ali no Na estátua Pra poder Deixa eu só encher um pouquinho de vida que precisa por aqui Perfeito Levo aqui a manopla Uma coisa que pode ser uma boa É esperar um pouquinho aqui pra ver se tem alguém da tempestade, né Alguém correndo aqui Porque tava rolando uns tiros lá pra trás Só que não apareceu ninguém Mano Eu ouvi um som de drop abrindo, velho Mas não lembro de ter drop na minha tela aqui não, ó Olha o carinha ali, ó Não acredito que a gente pegou essa kill, velho O cara tava muito fuleiro de vida, né Mas muito fuleiro A gente deu um HS, beleza Quebramos o escudo Deu mais um tirinho Mano Eu não esperava por essa kill A gente quebrou o escudo Básico dele ali, né Eita, eita, eita Tomou uma balaça nesse cara, hein Ai Meu caramba Quase morri Peraí, corre, Rafa Meu, não apareça ninguém, por favor Caramba, 44 de vida E eu tinha dado muito Mano Eu dei um dano muito alto nele Eu vi que eu tinha dado 3 dígitos de dano Peraí Velho, que bom que não apareceu ninguém Pra, tipo, matar a gente, né Meu caramba Peraí, show Ele tem mais shockwave Vamos pegar a coroa dele também Perfeito, rapaziada Essa 12 aqui não Tamo full shockwave Que é o que importa Temos aqui ainda 17 cargas Na nossa manopla Beleza Perfeito O escudão Que é o que a gente precisa Por favor, não me acertem Tiro de sniper Show Perfeito, rapaziada O carinha ali, ó Ai Que isso? Que é isso? A bala nem veio Eu nem ouvi o cara dando tiro Só tomei o dano ali Muito dano, por sinal Já foi o meu escudo Acabei de encontrar Show Aqui, ó Perfeito Melhor assim, velho Não preciso nem gastar meu ouro Opa, opa Cadê, cadê, cadê Mano, o som tá muito perto Opa, tá andando Aqui, ó Tá na vida Tá muito quebrado Pera aí Vamos achando esse cara Perfeito, rapaziada Fiquei com ele rapidão Que vocês viram aqui, ó Resetou Eu tô com 30 cargas de novo Duvido que esse cara Não tivesse usado nenhuma vez Na verdade ele usou A gente ouviu, né Mas reseta Então é legal demais Cara na moitinha Tá bom Vocês viram que quando eu atirei nele Quebrou o grappler Tipo quando era a manobra do Homem-Aranha, né Igualzinho Show O som tá perto Ah, aqui, ó Boa Não consegui fazer muita coisa, não Ai, tá Boa, boa, boa A vida Perfeito Roubamos a killzinha Não fiz o bom por aqui Nada Acarenciou na montanha aqui, ó 32 Ah, é x1, rapaziada Bora pra cima desse cara Beleza Boa, boa Quebramos o escudo dele Bora, ruxar Beleza, rapaziada Beleza Beleza Caramba, velho Vitóriazinha coroada por aqui Vocês viram que esse item novo Tá legal pra caramba Lembra muito aqui a manopla do Homem-Aranha Na verdade Mas Cara, saudade de um De uma manoplazinha aqui Que, né Deu pra gente se movimentar legal, velho E, ó Não se esqueçam que Quando você troca com o inimigo Joga o seu no chão Troca com o inimigo Que ele reseta as cargas, hein Pelo menos por enquanto Enfim, gente Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E até o próximo Tchau